Oi galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Luiz, sejam todos, muito bem-vindos a mais um dia aqui do canal E cara, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Pixelmon Essa série que vocês gostam bastante, por isso eu tô fazendo mais um vídeo aqui E cara, hoje estamos pro episódio 15, na qual eu sei que tem uma nova cidade de Pokémon aqui E eu tô aqui porque eu vi que o mano Jackson e o Speed tá ali E pelo que eu saiba, eu não sei o que aconteceu Mas, o Speed, pelo que eu ouvi falar, hoje é a despedida dele também, galera Speed! Belinha, galera, boa Luan! Luan? Beleza, e aí, como é que você... O que tá acontecendo aqui, Speed? É, é... Que roupa é essa, Speed? Que roupa é essa? Hum, a minha roupa é de trabalho Roupa de trabalho? Mas você trabalha aqui na cidade, você não tem trabalho É engraçado É, o cara ganhou... a gente ganhou emprego dos negocinhos aí E o Speed já tá com esse uniforme, como assim? Não, mas não é nada disso, é minha roupa de trabalho Eu vou ter que... sair da cidade O quê? Oi? Hã? Como assim você vai sair da cidade, Speed? Ué, peraí, 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 peraí Deixa eu explicar Como assim você vai sair da cidade? Não, pera, pera, pera Você vai pra cidade do João, né? Não, eu vou morrer Pilantra, pilantra, pilantra Não Eu não vou pra cidade do João Eu não vou pra cidade do João Eu não vou pra cidade inimiga Não, não, jamais Então pra onde você vai? Eu vou... Você sabe que eu já trabalhava em uma pizzaria cheia de limatões Tudo mais Então, eu tenho um chefinho Esse meu chefinho me mandou trabalhar em uma outra pizzaria Que no caso, é do outro lado do mundo É literalmente enorme É muito longe, muito longe mesmo Então, não vai dar pra mim vir aqui na cidade Pode não Naru? Até mesmo Naru Naru? Eu ouvi dizer que você vai sair da cidade, Speed É Parece que os boatos... É, ele tá dizendo isso agora Parece que os boatos saíram É Só porque a gente ia começar a construir a cidade É Já sei, vocês podem fazer um monumento em minha homenagem Que? Monumento em minha homenagem o quê? Você deve ter uma férias Larga o emprego Quem é que precisa de dinheiro? Não É claro que precisa de dinheiro Precisa de emprego É que eu gosto do meu emprego, Diequinho Ontem já se viu Eu amo trabalhar de vigia em uma pizzaria onde tem animatronics Ah Então é isso mesmo Você vai embora Não, Speed Eu vou até... Não, não, não Você pega o seu Charizard aí Que a gente vai lá ver onde é que era a cidade Tá bom? Tá bom Eu ia convidar ele depois Mas já que você já tá chamando mesmo Onde era o quê? Então no caminho, Diequinho Tenta capturar um pokémonzinho aí Que eu tenho um pokémon pra te dar Pokémon pra me dar? De presente Pera aí, são quantos? Um pokémon só? Ah Um só Siga-me, Speed Um pra cada um, hein Siga-me, um pra cada um Um pra cada um Siga-me, eu gostei Aham Cadê o Diequinho? Ah, eu sou o único que não voa Ah, Diequinho Então, Diequinho Pra você eu tenho dois presentes Vai capturando dois pokémon Tá bom Tá bom Speed Vamos ver Aqui, ó A cidade tá a 200 metros Vamos lá Sério? Eu ainda nem fiquei sabendo desse projeto Já que eu estava meio afastado Tendo uma reunião com o meu chefinho Mas é Eu fiquei sabendo em off, Speed Que teria isso Sério? Olha como já tá o terreno Uh É Pera aí, eu nem cheguei Tinha até o barraco de alguém ali Pera, o Diequinho É um medito Ô, galera Vocês são surdos Ou se fazem de surdos Eu ainda não cheguei Ah Olha o rosto aqui Vamos voltar pra lá Por conta Que o Speed tem um presente pra nós Não, Speed É claro Não, não Vamos encontrar aqui no terreno O Jack tá tentando capturar nosso pokémon Jack, você já capturou algum? Eu já peguei um Pega mais um Pode pegar qualquer um É, eu tô procurando de nível baixo Porque eu não quero gastar outra ball também Porque, né A fabricação ainda não tá 100% Ah, Jack, relaxa Tem 46 ultra balls aqui É sério? Caraca Como é que você tem tanta? A fábrica de ultra balls É por isso que todas aquelas coisas que eu fiz sumiu? Hum É É mais ou menos isso Ah, esse pokémon daqui não tá querendo entrar não Deixa eu ir em outro Tu vai me pagar, Speed Isso sim Aqui, um de nível 4 Cadê você, Jackson? Eu tô pegando aqui um Boa, Jackinho É sério que um de nível 4 Saiu da Saiu de uma outra ball Vai tacando igual tudo Aê, foi Aqui também foi pro nível 5 Não, já tô com um Já tô com dois Ah, então vamos voltar pra cidade Perfeito Ah, voltar pra cidade Peraí, qual? Ah, cidade nova ou cidade velha? A nossa A nossa Pra casa do turbo, no caso A nova O Jack ainda não me mostrou Vamos lá, o vídeo é dele É, isso aí Obrigado, Speed Claro, vamos lá Vamos nessa Vamos lá Olha, um idioto Mega Ai, meu Deus do céu Ó Tá bom Vamos chegar lá É aqui, né É, Jackinho Vamos lá, vamos lá É, esse é o terreno, Speed Essa vai ser a nossa cidade Vamos colocar a nossa cidade toda aqui E vão ter outras instalações também O turbo me falou Que ele tava planejando fazer Uma torre ali naquela montanha Ai, seria a minha torre Com meu rosto, com meu rosto Bonitão Ó Aí é com você e o turbo Aí pode ver depois Mas de certa forma, Speed Eu vou fazer a minha árvore Naquele morrinho dali do lado, ó Ah Naquele ali, né Ah Eu tava querendo saber Onde você ia colocar Ah, agora já sabe Vai ser naquele morrinho ali Tá lindo de bonito, hein Mas olha, é o seguinte Ó, vamos pros presentes Ó, cada um fica aqui, ó Um do lado do outro Tá bom Eu fico por último que eu tô gravando Vai É, isso aqui, ó Tá bom Ó, primeiro vai o presente para o Naru Ok Naru Eu sei que você me deu esse presente Mas eu vou dar pra você aqui também, ó Um XP Share Que eu tenho Uma Net Ball Uma Hill Ball Ok Jackson E também E também O Jakub E uma Time Ball Eu não peguei nem ela não Tá com a minha mão Ok Pro Luan Eu vou dar pro Luan Aqui, ó Cherry Ball Kick Balls Friends Balls E também Premier Balls Ok Ok Premier Agora pro Jakub Já que ele é meu fiel escudeiro aqui, ó Eu vou dar pra você Ele me deu todos os Ultra Balls 46 Ultra Balls E além disso, o que eu fiz, né? É outra história Tá com o que eu fiz aí Fala mais Aí acontece, aí acontece Agora Eu vou precisar De que Nós vamos Lá pra Lá pro Spawn Ok? Ah, tá bom Vamos lá, então Porque agora O presente Vai ser presente Pokémon pra vocês Uh, Pokémon Pokémon Se eu pudesse dar carona Eu dava uma caroninha pro Jackson Eu também E olha que meu Pokémon é grandão O Jack vai ter que correr Eu tô com o ladinho do Jackson, mano Vai com as carninhas, vai Vai, Jack Nossa, o Jack Ele até o fim dessa série Ele vai tá magrinho, 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 velho Verdade, hein Se eu corresse assim Se eu corresse assim na vida real Como eu como aqui Caraca Carinha bombadão, galera Ah E se vocês quiserem utilizar meus baús Tenho algumas tranqueiras lá pra vocês Se vocês quiserem Uh, eu vou querer Mesmo não sabendo onde é que tem Onde é que tá esse baú, no caso Nossa, vocês não sabiam onde era a minha casa Ah, é antiga ainda? Aham Ah O quê? Você Foi um bom companheiro Eu fiz o meu trabalho Eu venci o campeonato pra vocês De nada É É É Despede, não foi você e o Luan que perderam uma? De Isso aí é só detalhes, Jack Detalhes, detalhes Eu e o Noru ganhamos de todos, hein É verdade Não, galera Pegue a detalhe Não tá mais aí a troca A máquina de troca, não Tô aqui na casa do Turbo Ah, vou lá Se avisa logo agora que eu já tô perto do balão Eu vou bater É uma mula Não, eu tô esperando que vocês dá uma cota Eu também, véi A gente diz Vamos lá no Spawn Todo mundo diz Ok E os caras não pensam Que o Spawn que a gente tá falando Era literalmente o Spawn Cujo nome é Spawn Isso Ai, me preso Eu não pensei Mas Jack chegou, né? Cheguei Ok, então desce aqui no nosso TG Peraí que o Pokémon chama pra batalha Tá bom Tô descendo Tem PC aí? Tem Ok Agora, ó Primeiro que eu vou entregar aqui É pro Luan Vem cá, Luan Tá bom Só deixa eu pegar meu Pokémon Vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan Ai, agora eu vou pensar que Pokémon Eu vou tacar pro Luan Peraí, peraí, peraí Eu tô pronto Ah, você tá pronto? Beleza, 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 beleza Olha, Jackinho Eu quero que você divida essas Ultra Balls com o Luan E com o... O... Naru também, beleza? Tudo bem Um pra você Um pra você E o resto pra mim Como que eu sei que você gosta bastante de Pokémon de água E eu irei dar um presente muito especial pra ele É nada mais, nada menos do que uma Storm Iiiiih Storm Iiiih 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 Qual é o Pokémon você gosta? Hum... Depende Já sei É uma sua cara Vem aqui, ó Pega aqui, ó Vem cá Ai, meu Deus Ele vai dar um cavalo Ai, meu Deus Ele ganhou dois Pokémons É Pois é, né Os verdadeiros a gente sabe quem são Ah, relaxa Cada um vai ganhar dois Pokémons Uhul Eu vou te dar, Naru O meu Heliolisk Ele é um Pokémon muito forte Ele é level 54 Uhul Ele vai dar um calanguinho Nossa senhora Agora vem aqui Luan Luan também Luan de novo Claro, claro Agora, Luan Como eu fiquei sabendo que você tava querendo Assim, o meu Gasly Eu vou te dar um Gasly Iiiih Iiiih Ganhei Iiiih E ele é Jolie Oh, não Não, ele é Jolie Meu Deus Agora, vem o melhor aqui, ó Iiiih De aqui, o meu amiguinho Iiiih Como você gosta bastante aqui, ó Esse aqui já vem com um kit de itens pra você, ok? Que é nada mais, nada menos do que o meu Pikachu Aqui, ó Aqui, ó Aqui, os itens aqui, ó Os itenzinhos pra você, ó E detalhe, Jack Espera aí que eu tô com o meu darei cheio Aham Detalhe, Jaquinho Aqui tem mais o que? Ele é adamântico É aquele? Aham Nossa senhora Ok Então, agora o último para vocês Se a gente tem mais um, né? Eu tenho certeza que eu sei qual é Esse aqui vai literalmente melhorar a jornada do Jack Porque ele se inspirou no episódio de hoje O Jack correndo Ele vai acabar magrinho Então, Jack Eu irei te dar a responsabilidade Eu quero que você transforme Esse Charizard Na Charizard mais forte Que tem a ser Eu sabia, uéi É, Jack É, Jack Você ganhou o legado inteiro pra seguir Trate ele com carinho Eu quero ver ele lá fora 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 Ah, o Jack E faço uma coisa Queime a casa do Tufi Já que eu sempre queimava com ele Então Eu vou queimar Quando eu puder tocar na cidade deles Porque agora a gente tá restrito Porque tá tendo em obras Eu vou queimar Cadê o Tufi E eu também tenho Eu também tenho presentes pro Turbo Porém ele não tá aqui Mas eu vou dar em outro momento pra ele Beleza? Galerinha Eu vou fazer minhas coisinhas ali E eu já falo com vocês Beleza? Ok Tá bom Vai lá Tchau Tchau Tá bom Galera Como vocês puderam ver O Speed Deu presentes pra gente E agora Vai ser a saída Desde aqui da cidade Pokémon Mas A gente não tem o que fazer Quanto a isso Mas galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder Tem um dos próximos vídeos aqui Que são vídeos todos os dias Na 9 da manhã E talvez nas 6 da tarde Que vai muito da hora aqui E cara É isso Falou E eu fui Tchau Tchau